Quais será que são os aliens mais poderosos do Omnitrix? Você já tentou ranqueá-los pra descobrir essa colocação? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma Thailist com todos os aliens do Ben 10. Isso incluindo não só o Ben 10 clássico, mas o Força Alienígena, a Supremacia Alienígena, o Omniverse. Eu tenho as ideias que vocês vão curtir, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E eu converso pra vocês que eu tô numa fase meio nostálgica de Ben 10. Não sei o que tá acontecendo, porque por muito tempo foi o meu desenho favorito de todos, assim, disparado. E eu tive essa ideia de fazer essa Thailist de aliens do Ben 10. E eu pensei, mas por que fazer uma Thailist de aliens de Ben 10? Aí depois eu pensei, por que não fazer uma Thailist com os aliens do Ben 10? E eu não encontrei motivos, então bora fazer. Vamos lá, pra apresentar pra vocês, a gente tem aqui... A gente tem os níveis inútil, que é aquele alien que não serve pra nada. Aí tem o ruim, chato, beta, alfa, sigma e o ômega, que é o maior de todos, né? Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui um alien aleatório, pra começar. Fantasmático. O Fantasmático é um alien perigoso, hein, velho? Porque ele já deu muito problema pro Ben. Porque a espécie do Fantasmático consegue guardar a consciência no DNA, né? Então o alien que foi... Que o Omnitrix analisou o DNA, conseguiu colocar sua consciência dentro do Omnitrix. E, mano, teve aqueles episódios assustadores que o Fantasmático tomava consciência, né? Ele, com certeza, é um alien sigma, velho. Porque os poderes dele de ficar intangível, de assustar... E esse poder da consciência são bizarros. Ele é um alien muito fora do comum, né? Então vai ficar aqui no sigma. Agora o Macaco-Aranha. O Macaco-Aranha, ele se destaca pela sua agilidade, pela sua força, pelo fato de ter quatro braços também, né? O que dá pra ele um poder de luta absurdo. E a visão também, ele tem quatro olhos, velho. E pelo fato dele não ter poderes sobrenaturais, poderes cósmicos, nem nada disso, eu acho que ele fica como o Alpha. Porque ele é um bom alien de combate. Agora vamos para o Gosma. O Gosma é um alien que ele é bom também, né? Mas ele é meio inútil. Não é inútil. Tem alguns episódios que ele fica preso, e o Gosma ajuda ele a escapar. Mas em combate, ele poderia... Ele já fez isso também, né? Entrar dentro do corpo do cara. Então ele é um alien útil. Ele é um alien muito bom. Vou colocar ele no Alpha também. Agora o Aquático. O Aquático, cara, ele é um alien que o Ben nem usava muito, inclusive, né? A principal habilidade dele são os dentes, né? A boca. Mas ele tem o problema da água. Porque se ele fica muito tempo fora da água, ele desidrata. Então... E dentro da água também, existem aliens que combatem melhor até, né? Vou colocar ele como Beta, velho. Porque ele não tem nenhum poder tão incrível assim. Ó, esse alien aqui é bom, hein? O episódio do Lobisomem, velho. O episódio que o Ben pega esse alien. Vou colocar ele também como Beta. É mais ou menos, né? Espera, vamos pegar um do Clássico aqui. O Clássico é louco, né, velho? XLR8. O XLR8, inclusive, vou contar uma curiosidade, ver se vocês sabem. Sabia que se você ler o nome dele em inglês, fica Accelerate? Tipo, acelerar, accelerate. A minha vida toda, eu achava que era um nome aleatório, né? Tipo, XLR8, né? Tipo, aqueles nomes... Que dão pra planeta, né? Tipo, exoplaneta. T-O-X, não sei o que lá. Mas olha a criatividade que o maluco teve pra dar o nome pra esse alien, né? Accelerate. Pra falar aceleração. E, mano, ele é um alien com potencial absurdo, né? Eu lembro lá no Ben 10.000, quando o Ben tava loucaço, só queria saber de ser alien, ele ficava na forma XLR8 praticamente todo o tempo pra conseguir chegar rápido nos lugares. E é um alien que o Ben sempre usou bastante. Então, eu vou colocar ele no nível Sigma também, que ele é bom pra cacete. Esse alien aqui do nível da bateria, não vou lembrar exatamente o nome dele agora, mas eu lembro do episódio da lâmpada, né? Do clássico também. Ele é muito bom. Então, eu vou colocar ele no nível Alpha também. Agora, vamos pegar esse aqui do Ben 10.000, a Iguana Ártica. A Iguana Ártica tem o poder de congelar a água, né? É um poder muito bom. Só que em combate, ele não parece ser muito incrível não, né? Ela funciona mais com o Ben 10.000 lá, que ele pode virar, usar o gelo e depois voltar pra alguma forma melhor. Não é chato? Ou é chato? É meio chato, né? Iguana Ártica. Vou ser sincero. É, vou colocar em chato Iguana Ártica. Não curti muito, não. Fogo Fato. Fogo Fato é legal, cara. O Fogo Fato, ele tem dois poderes combinados, né? O do Chama e o do Cipó Selvagem. É basicamente uma mescla dos dois, né? E, mano, ele tem poderes absurdos de regeneração, de... É praticamente imortal, velho. Vou colocar ele no Sigma também. Ele é um alien muito incrível. O Echo Echo, cara. O Echo Echo também é um alien com poder absurdo, né? Porque além desses poderes sonoros que ele tem, ele consegue se multiplicar. Eu lembro do episódio que o Kevin vira do mal, né? Porque ele absorveu lá o Super Omnitrix pra matar o Agregor. E aí o Ben queria acabar com o Kevin. Aí ele vira o Echo Echo, só que o Kevin mata todos os Echo Echo. Ele fala, pô, deixa sempre um na mala pra se der merda. E muito bom, inclusive. Então, o Echo Echo eu vou colocar no Alpha porque nós temos o Echo Echo Supremo. E o Echo Echo Supremo é muito bom também, velho. O poder dele é mais absurdo ainda. Só que ele venceu o Kevin, né? Com o Echo Echo Supremo. Então ele vai pro nível Sigma também. Ele é muito incrível esse alien. Outro alien que, cara, esse é absurdo demais é o Ultra T, né, velho? O Ultra T também. O poder dele de se misturar com a tecnologia, de aperfeiçoar ela. O Ben usava demais no clássico, velho. Em combate ele não é muito bom porque ele não tem muita força, muita resistência, é meio molenga e tal. Mas se ele achar uma tecnologia, aí lascou. Vou pôr ele no nível Alpha também. Os aliens do clássico, principalmente, todos são muito bons, né, cara? Vamos pegar um que eu sempre achei chato, mano. Esse aqui. Que ele come e solta umas bombas de energia, né, velho? Ele não é tão legal. Se pegar aquele negócio que ele cospe, é complicado. Ele come praticamente ilimitado, né? Mas não é um poder tão legal não pra luta. Esse outro aqui também, que ele é do Ben 10.000, que ele cospe coisa ácida também. Eu também não acho bom não, velho. Também não acho bom. Vamos colocar um nível ruim. Agora o clone. O clone tem um poder absurdo pra cacete, né, velho? Que é o de se clonar também. Esse poder de clone, que ele, o Echo Echo, tem também, eu sempre tive dúvidas se, quando o Ben se multiplica, ele fica com consciências diferentes, viram seres diferentes, ou se ainda é a mesma consciência, só que em vários corpos, tá ligado? É meio complexo isso. E tipo assim, ele consegue criar os clones e eles agirem em harmonia total, como se tivesse uma mente só controlando. Então é muito absurdo isso. Colocar ele no nível Alpha também. Esse pó selvagem, ele é interessante em combate, só que existem aliens muito mais poderosos, né? Então eu vou colocar ele no Beta também. Esse da múmia, eu lembro do episódio que o Ben pegou ele, é muito louco também, só que ele não tem poderes tão incríveis, né? Ele é uma múmia, basicamente. Então eu vou colocar ele no Beta. Cromático, cara. O cromático é Sigma, com certeza. O cromático é... O poder dele é absurdo, dá energia, dele pegar qualquer energia, repelir. Os poderes cósmicos que ele tem também. Então, Sigma, com certeza. Agora o... Calafrio. Calafrio, mano. Os poderes dele também são absurdos, porque além do gelo, ele consegue se tornar intangível e voar. Então é um combo de poderes ali muito absurdo, né? Não é uma habilidade só que ele tem, são três habilidades muito úteis combinadas. E a resistência que ele tem também, a velocidade. Então, Sigma, com certeza. Porque tem a parada do fantasmático, dele se tornar intangível. Tem o gelo que ele dispara, tem o voo, a velocidade. Então é muito bom esse alien. Tem o... Bala de canhão. O episódio do Bala de canhão é louco também, né? Que tem o carrapato gigante na terra. Mano, tô lembrando tudo agora. Que nostalgia, velho. O Bala de canhão, apesar dele ter uma resistência boa e golpes bons, demorou pro Ben começar a usar ele, né? Ele funciona em contextos muito específicos ali. Eu coloco ele como beta. Como beta. Porque apesar dele conseguir acertar o cara, pro cara vencer ele é mais fácil ainda, né? Oh, esse alien aqui, ele é lascado, hein? Tanto é que o que ele tem ali é uma prisão pra limitar ele, né? Quando ele sai, velho, é uma parada... São poderes nucleares absurdos. Absurdos demais. Mas acho que ele ainda não chega no nível ômega. Será que chega? Os poderes dele são loucos, velho. Não, ainda vou colocar no sigma, vai. Tem outros que são ômega. Por exemplo, o Ampulheta. O Ampulheta é o alienígena nível ômega, velho. Porque o maluco mexe com o tempo, tá ligado? Isso aqui é absurdo demais, velho. Demais. Então, o Ampulheta fica no nível ômega, com certeza. O Tartagira. O Tartagira eu acho meio chato também. Porque é a tartaruga que voa e solta vento. A resistência dele ali é boa e tal. Mas eu não entendo porque o Ben não usa tanto o Tartagira. O Tartagira eu acho chato. Só que aí agora tem uns aliens legais aqui, né? Que são os aliens de combate, ó. Vamos ver. Quatro braços. O quatro braços... A habilidade dele é basicamente ser muito forte. O maluco é basicamente o The Rock. E tem quatro braços. É porradaria a habilidade dele. Ele é alfa, tá ligado? Não chega a Sigma porque ele não tem habilidades tão impressionantes. É basicamente a força bruta. Mas ele é muito forte. Que é basicamente o caso do Enormossauro também. O Enormossauro ele cresce, ele tem muita força física. O Ben usa muito ele ali pra porradaria mesmo. Mas a gente tem o Enormossauro Supremo. Que o Enormossauro Supremo, sim, é nível Sigma. Porque ele tem um... Além da força física e da resistência e do tamanho, ele ainda solta tiro de canhão, né? Então é Sigma, com certeza. Outro alien que é muito poderoso é o Diamante, né, cara? Diamante! Porque o Diamante, além da resistência dele em combate, o fato dele conseguir fazer as armas ali com o próprio corpo, ele também consegue criar Diamante infinito praticamente no chão, né? Isso é muito bom pra ele em combate. Então ele consegue criar extensões do próprio corpo dele. E é um material muito forte, muito resistente. Então, Sigma, com certeza o Diamante. E o Insectoid, cara? O Insectoid, ele voa, mas ele solta aquela gosma dele, né? Eu sempre achei meio nojento o Insectoid. Ele fede também, né? Ele tem esses olhos ali, ele é meio esquisito. Mas os golpes dele não são muito efetivos, né? Ele sempre voou e solta aquele negócio lá. Então ele é beta. Eu acho que numa luta contra esses aqui de Sigma, ele perderia, tá ligado? Outro que é meio... Não sei se é ruim, mas ele é chato, é o Besta, né? Porque o Besta, ele tem o faro dele, mas ele não enxerga. Eu lembro daquele episódio que o Ben fica gripado. Aí ele vira o Besta e ele fica sem sentido nenhum, basicamente. E ele não tem polegar também. Tem aquele episódio que tem os bestas adultos, né? Vocês lembram? O Max é chamado por um amigo dele, aí chega lá o cara tá fazendo um esquema ilegal. Aí tem os aliens da espécie do Besta, só que adultos, pra proteger. E aí o Ben tem que virar o Besta pra conversar com esses aliens. Mas sei lá, o Besta é meio Besta, mano. Vou deixar ele ruim. Ele é ruim. O Besta é ruim. Ele não é tão útil. Agora vamos pegar o Feedback. Que o Feedback no novo universo pós-Ben 10 Amniverse acabou se tornando um dos aliens favoritos do Ben, né? E a gente vê toda a história do Feedback lá nos flashbacks que tem. O poder dele é muito absurdo, cara. Vou colocar ele no nível Sigma também. Os poderes elétricos dele e tal. E a habilidade dele em combate também. A agilidade, o tamanho, a força. Tudo isso ajuda muito. E agora vamos pegar um do clássico aqui, vai. Vamos pegar o Massa Cinzenta. Os Galvanianos. Cara, o Massa Cinzenta, eu achava ele inútil e ruim. Esses dos Galvanianos são muito incríveis. A inteligência deles é basicamente infinita, né? Inclusive foi o Galvaniano que criou o Omnitrix, o Azimuth. Coloca ele em Sigma ou em Omega? Eu acho que ele é o Omega, cara. Porque ele tem o poder ali realmente de mudar a configuração do universo, né? São poderes universais. A inteligência dele ali é absurda demais. Então ele vai ficar com... Eu acho que eu vou deixar ele no Omega também, cara. Porque é um poder ali que é capaz de mudar a realidade mesmo. Agora vamos pegar o Gigante. O Gigante, eu acho que ele é Sigma. Porque a força dele em combate, o tamanho... Ele chegou no filme, né? Do Ben 10, o segredo do Omnitrix. Que o Azimuth fala... A gente tá um bem grandão agora. Você vê se eu ouvi o Gax. Você coloca lá. Ai, cara. Nossa, eu tô lembrando total agora de tudo. A gente tem esse alien aqui com poderes cerebrais também. Ele é muito bom. Vou colocar ele em Alpha. Pô, esse daqui, cara. Que ele tem poderes de mexer com a Terra também. Ele é bom pra caramba. Ele causa terremotos e tudo mais. Então, é um poder incrível também. Que é muito útil em batalha. Esse aqui, de brinquedo. Que ele vem no Ben 10 Amniverse. Eu também achava ele meio inútil. Só que o Ben usava ele de uma forma muito efetiva. Que era pra prender os criminosos, né? Pra criar barreiras ali pra se proteger. Então, a lógica dele é basicamente a mesma do diamante. Ele consegue criar extensões do próprio corpo. E ele já foi muito útil em várias ocasiões. No Ben 10 Amniverse. Então, vai pro Sigma também. Tem esse aqui com poderes elétricos também. Que são poderes bem úteis. É um alien bem forte. Bem resistente. Então, ele vai pro Alpha. Pô, esse daqui que causa terremotos é muito bom também, né? Que ele tem aquelas britadeiras na mão assim. E aí, vai derrubando tudo, mano. O alien foi inspirado numa britadeira, velho. Incrível isso. Vai pra cá. Pro Alpha, quem combate. Só que ele é meio lento também, né? Só que a força dele é muito grande. Então, fica no Alpha aí. Pô, esse aqui, cara. Esse aqui é muito chato, velho. Eu... Ó, só de ver eu já pensei em chato. Então, eu vou colocar ele aqui. O bala de canhão suprema. Ele não muda muita coisa do bala de canhão normal. A diferença é que ele tem ferro ali, né? Em vez de ser aquela carapaça dele normal. Vai ficar no Beta também. Não muda muita coisa do bala de canhão normal. Ô, esse aqui que ele lança água. O poder dele é bom. Mas ele também não é muito bom em combate. Ele só lança jato de água ali. Ele é tipo uma mangueira de bombeiro. Vai pro meio chato também, vai. Pô, esse aqui, camaleão, velho. O poder dele é bom também, hein? É bom, mas também não é tão incrível. Mas é bom. Então, vai pra cá. Ô, esse aqui que é um enguia elétrica, né? É bom também. Tem os poderes elétricos. Que realmente faz com que ele ganhe as batalhas, né? Então, ele vai ficar no Alpha. Inclusive, nesse filme que tem o Ben 10.000, né? Que é um dos últimos filmes. Tem uma versão do Ben que vira ele ao longo da batalha. Ô, esse aqui que é um tigre, mano. Esse alien embaçado, viu? Porque além da força e da resistência, ele tem uma velocidade e uma agilidade incrível na luta. Então, ele é um alien difícil de vencer. Que o Ben usa muito, inclusive. Então, ele vai ficar aqui no Sigma. Outro que pra mim é Sigma, que já apareceu aqui, é o Shama. Ha, 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 ha. O Shama tem um poder absurdo, velho. O poder de fogo dele é literalmente de fogo, né? Não só nas batalhas. É muito incrível, velho. Porque ele consegue gerar energia, gerar temperatura no próprio corpo, velho. E são poucos aliens que conseguem isso. E ele é um dos aliens mais legais, né? Do clássico. Vamos combinar? Quando você via qualquer episódio do clássico, você estava torcendo pro Ben virar o Shama, né? Então, o Shama é Sigma também. Chama! E agora o Fogo Fatum Supremo. Ele vai, acho que ele vai pro Sigma também, né? Que ele tá no mesmo nível, basicamente, do fogo fato normal. Ele perde um pouco da agilidade, porque ele é mais grandão, né? Só que ele também ganha poder de fogo. Então, fica equivalente ali. Agora, mano, esse aqui é um alien que é inútil, velho. Que é o Espantoide. O Espantoide, o poder dele é ser feio. E ele fica guardado na... Mano, tá inútil. O Espantoide é inútil, literalmente. Agora, um alien poderoso é o Atômico, né, galera? O Atômico, ele solta rajadas de energia muito poderosas, é resistente. Então, ele vai pro Sigma também. Outro que pra mim vai pro Sigma é o Arraia Jato, porque tem alguns ranks que colocam ele como o alien mais rápido do Ben 10, né? Em questão de voo. Então, vai pro Sigma. O Friagem Supremo também, porque ele tem os poderes do Friagem, só que o Pados, inclusive, né? Esse alien que é o Frankenstein aqui, eu vou colocar ele no Alpha. Porque apesar dele ter uma força física de combate boa, ele ser grande e tudo mais, ele não tem tantas habilidades que o destacam como os que estão no Sigma. Então, vai pra cá. Pô, o Escarábola, ele é meio ruim também, né? Ele é pequenininho ali, ele solta bola de energia, mas ele tem uma habilidade. Então, vai, apesar de ser chato, ele serve pra alguma coisa, então eu vou colocar ele aqui. Esse daqui também, ele lança umas rajadas de energia absurdas, né, véi? Ele em combate é muito bom, então a resistência é boa e uma força boa também, vou colocar ele como o Alpha. Esse daqui é mais um que voa também. Então, ele tem resistência, tem força, então eu vou colocar ele no Alpha. O Estrela Polar, que tem poderes eletromagnéticos, são muito bons os poderes dele, vou colocar ele no Alpha. Tem o Cocorocoide, que é uma galinha que luta, só que ele é muito bom em combate também, ele é muito forte, coloquei ele no Alpha. O Podrão, o Podrão, ele é meio beta, né? Vamos colocar ele no beta. A gente tem a Pesky Dust, cara, que é como se fosse uma fada do dente, digamos assim, uma Tinker Bell. É poderosa, mas é chata, chata, né, ela controla os sonhos ali, ele no caso, né, esse alien estranhíssimo. A gente tem o Vampiro, que é também um alien muito poderoso, né, que ele consegue fazer possessão, tem voo, é um alien bem poderoso, cara. Vou colocar ele no Sigma. O outro Sigma aqui é o Gigante Supremo, o Macaco Aranha Supremo. Ele não muda muito do Macaco Aranha normal, né, a diferença é que ele é maior e mais forte, mas as habilidades são as mesmas, então ele vai pro Alpha. Nós temos esse daqui, que o poder dele em combate é bom, ele é um alien interessante, dá uma salvada, vou colocar ele aqui no Alpha. Tem o Diabrete, que ele se destaca pela inteligência, né, por desmontar e montar máquinas e tudo mais, muito rápido. Vou colocar ele no Alpha, esse daqui é meio Beta, esse daqui é chato, esse daqui é meio chato, vai, chato, chato. Alpha, Alpha e o nosso Sapien Celestial, o Alien X, nível Ômega e a frente dos outros, né. Eu acho que na lista de Ômega ficaria assim. E galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa tier list de Ben 10, qual alien você concorda, qual você discorda, qual você nem lembrava que existia. Comenta aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo também e comente outras tier list pra gente fazer aqui, que eu curti muito fazer esse vídeo. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.